Olá pessoal, me chamo Paulo Rodrigues. Eu vim aqui falar um pouco sobre o Quai para vocês. Falar que realmente é verdade que a gente consegue ganhar dinheiro pelo Quai. Muita gente não acredita, não confia. Aqui é meu código de convite. Você que não tem o Quai ainda, baixe. E lá tem um campo vincular código, né? Você pode digitar, basta só os números que já vincula meu código. Você ganha, eu também ganho e assim vai. Você vai indicar o Quai para pessoas. E quando essas pessoas vincularem seu código, você vai ganhar. Vamos ver aqui um exemplo. Semana passada, coloquei essas duas pessoas de baixo. No dia 26, a primeira ganhei 7 reais, a segunda 9. No dia 30, coloquei mais uma pessoa, ganhei 7 reais. No dia 30 também, resgatei esse valor, 13 reais e 26 centavos. E aqui está o valor do resgate do Quai, dos Quai Golds. Estava acumulado de 132 mil. Aí transformei em reais e saquei para a minha conta. Resgatei, no caso. É que valeu a 13 reais e 26. Depois disso, coloquei mais uma pessoa, ganhei 7 reais. E aqui está o valor do resgate do Quai, dos Quai Golds. E por a pessoa assistir a três dias consecutivos, pelo menos três minutos, ganhei 8 reais. Então, o interessante é, você coloca pessoas. Essa pessoa ficar assistindo todos os dias, você vai ganhando. Basta assistir pelo menos três minutos por dia, que você já ganha. Aí eu vou mostrar aqui. Pronto, aqui um exemplo. Eu estou com 28 reais, porque eu já saquei 20 reais através de um Pix. Fiz o teste. Fiz um Pix aqui. Pix com sucesso. Coloquei 20 reais na minha conta e caiu realmente. Pode acreditar. Aqui um exemplo. Das pessoas que eu coloquei. Ganhei 7 reais em uma, 9 na outra. E nessa aqui, foi 15 reais, porque foi 7 do convite, mais 8 por assistir a três dias consecutivos. E vamos ver aqui um exemplo. Hoje, se o meu amigo que eu indiquei vincula meu código, eu ganho 10 reais, só por ele vincular meu código. Se ele passa três dias assistindo, pelo menos três minutos por dia, eu vou ganhar 12 reais. E se continuar assistindo, contabilizando seis dias consecutivos a pelo menos três minutos por dia, vai cair na minha conta mais 25 reais. Não é o valor total, é mais 25 reais. E se essa pessoa assiste a dez dias consecutivos, a pelo menos três minutos cada dia, vai cair na minha conta 53 reais. Então, pode confiar, isso é verdade. Não tem trabalho nenhum. É só você indicar algum, indicar os amigos. O amigo vincula seu código. E o seu amigo, quando está assistindo, você vai ganhar. E pessoas mais adiante vai indicando, vinculando o código e assim vai. Você vai ganhando. Então, é ganhar dinheiro pelo celular, realmente, sem ter muito trabalho. Lembrando que o valor que eu falei de recompensa, esse valor costuma variar. Então, é de acordo com o que o Quai disponibiliza. Vou deixar meu código na descrição do vídeo. Você pode copiar. Baixe o Quai. Copia meu código, vincula aí. Que todo mundo sai ganhando. Valeu, um abraço.